MENGARAKUNTO LAKOI A TUSA INIMIGU BA GOVERNO DASIA MENGARAKUNTO LAKOI A TUSA INIMIGU BA QUALQUER DECISÃO POLÍTICA RUMA RUZIA GOVERNO MENGARAKUNTO LAKOI A TUSA INIMIGU BA QUALQUER DECISÃO POLÍTICA RUMA RUZIA GOVERNO COMINATO, PHInICI BELA DI ENGINEIA PUBLIC TOA HAU GATETOKA HAU SÉ LA HAMUNUNUNMANTAR BA TURBATAN ROA PÁSE AGORA NUNU GUBERNOS HAU SÉ LA HAMUNUNUNMAUM A MANG SENAR NA GUSMANU TAMBAR NEITO PRUZO DECISTAL OU ItAN BIPER MA DURO ESTALO NETAMBAS POPO pode NENIYA POBO MO FO ZULGA POBO MO FO FIER ITA TENG RESPECT AITA LABRE DI AN KATA O TAMBANNEYA HUKUM BELA DI YA LAH ELA LE BELA A política não é assim. A política não é que o povo não julga, então tem respeito para isso. Nem morre sublinha, liderança roto Timor-Leste precisa unidade e de novo forte, onde amete lutando a estabilidade e a nação. Eu sou o presidente, estou com o senhor em Roma, o ensaio que ele cria paz, o dame, a reúne da nacionalidade entre a política e a nação. Primeiro, o presidente Ito Rototo tem o nome do Estado, que é o presidente de Rássica. A torneia Ito Rototo, ele compreende a saída de uma política, o ensaio, a torneia segura o Estado, a nação, a liderança de Ito Rototo tem que ir à unidade ainda. Para a torneia Ito no governo, ele não vem agora, mas nem a maioria é o ensaio para ele ir à plana vida, para a torneia Ito. Também não é, mas a política tem que criar paz, o dame. Lá, o Estado, o Ito Rototo tem que ir à palco, ele tem que colher, ele não vai, ele não vai, mas o outro lado tem que sentir o Estado para ele contribuir para o Estado, ele não é rodeado. Também é povo, não é. Amém. Dada o Neu Partido Contos, a Anessa na oposição e a nono governo, a mútua com o Partido Cidrecelo, a Anessa, Fratellin, no Partido Libertação Popular. Luciana Mural, Adair de Jiménez, Dímen.